todo mundo indo para Acapulco, tomar banho nas praias de Acapulco lá vai o vaqueiro de pato lá vai o vaqueiro de pegar pato olha o que é feijão vamos embora para o banho vamos embora para o banho vamos embora para tomar banho olha o Rian se o Valdir não deu o intuito vai apoiar nós quatro agora eu quero ver mas eu apanho agora olha o Rian olha o Rian Rian toma banho eu apanho diz aí a peba olha o Rian eita é bom e é? olha o Rian olha o Rian dá para tomar banho de porra que sem graça o Rian estava doido para a banha e eu tomo banho agora para a banha olha o Rian dá para nadar é bom a desgraça é tirar a camisa não aaaaah isso é um banho isso é do jeito da gota né rapazi menino que banho bom hein olha o Rian vamos embora vamos embora tirar a camisa sai para lá esse bicho nunca foi na praia não se desse para trazer o pobrezinho de pai Quero nadar um pouquinho Mas não é muito fundo não É bom, tá assim O lugar mais fundo que eu achei foi aqui Pia, pedeu o banho Não tira nem a camisa pra tomar banho Aí sabe tomar um banho, menino Não tira nem a camisa pra tomar banho Ele tá aqui nem o velho O velho que tomava banho com um chapéu Aqueles velho que tomava banho com um chapéu Gastei 10 litros de gasolina pra tomar banho Manda aí mil reais pra pagar a despesa Aí, pai, manda mil reais pra pagar a despesa Aí, pai, manda mil reais e dê pra pagar 500 pra ele Pelos cortes que eu levei Cada corte é 500 reais Ô, Rian, vai Vai, mergulha, doido Deixa aí primeiro Ah, tá filmando Tem que mergulhar A tia tá levantando aí a cara Oxe, ela foi fazendo uma curva Eu tava com medo disso e dando o nariz na pedra Vem, Rian, pra ver se você ia dominar Eu tava com medo de acertar o nariz na pedra Não dá mais não Mais nada esse rapaz É mesmo uma piaba Eu comecei a bater com a mão na pedra Mais Rian Eu comecei batendo as mãos na pedra aqui Mais nada esse rapaz Eu tô batendo o nariz mesmo Eu tô batendo as mãos Vamos Aí, deixa eu pegar Ah, que posição Vai, Dê, arrocha a tua agora Arrocha a tua agora Vai, Dê, arrocha a tua agora Vai Pra ver quem tem mais fogo, galera Bora Olha aí, Dê, pra ver quem tem mais fogo Ah, perdeu Perdeu, Rian Perdeu, Rian Vai de novo Vai de novo Tem que descer igual Bora Vai, Rian Ah, Rian tá roubando Olha que ela faz Não, eu vi Desculpa Não, você que eu que vi Você não tava indo, viu Vai, menino, descobri Não Vai Quando eu olhei, ele não tava indo É, tem que Eu segurar aí, você Chega E essa bebida Ele tá indo mal, Tãozinho Vai 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 Vai, um, dois, três, e já Dê, eu dê Apoiando Perdeu de novo Perdeu de novo Eu ouvi tia gritando